Opa, que delícia! Sexta-feira chegou, seja muito bem-vindo ao SBT e Você. Meio dia e quinze, estamos ao vivo aqui do SBT Interior, em São José do Rio Preto. Agora que você já se informou direitinho aí com o nosso jornal, você fica comigo aqui. E como é sexta-feira, hoje tem conteúdo extra na internet, acaba aqui na televisão e a gente continua pelo Facebook. Então fica ligadinho, porque hoje tem sorteio e você não sabe do quê. É, convites pra você assistir a Larissa Manoela. Eu vou sortear quatro, pra duas pessoas irem com os seus acompanhantes. Então fica ligado, hein? Esse sorteio vai ser hoje na internet, a partir do programa. Acabou aqui, eu continuo na internet e vou sortear esses ingressos lá pra você. Então fica com a gente até o finalzinho, combinado? Então vamos lá, vamos começar? Bora mais um SBT e Você. Me diz uma coisa, você já foi traído? Ou você já traiu? Você perdoaria uma traição? Tem muito tipo de traição. Alterofilismo. As pessoas mais bombadas do planeta. E claro, conteúdo extra na nossa internet. Fique ligado. Larissa Manoela, quatro ingressos pra você. É, e música boa que não pode faltar na nossa sexta-feira. Eu tô com o Walter e o Renan aqui no SBT e você ao vivo. Tudo bem, meninos? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Obrigada por animar a nossa sexta-feira, né? Me conta, vocês são daqui da cidade, aqui de Rio Preto? De onde vocês são? Então, nós somos de Paulo de Faria, né? Fica aproximadamente 100km daqui de São José do Rio Preto. Uma cidadezinha pequena e foi lá onde tudo começou, nosso início de carreira. Muito bem. Então sejam bem-vindos à cidade também. Muito obrigado. Valeu. E nesse primeiro bloco vamos cantar o quê? Vamos fazer uma música de nossa autoria, chamada Sou Pescador. Graças a Deus tá tendo uma aceitação muito boa em Rio Preto e região. A gente gostaria de apresentar pra vocês aqui. Fiquem à vontade, então. Então, se bora de música. Walter e Renan, no SBT e você, vamos começar com música boa. E esse sentimento é por um tempo e eu não sei por que que me deixou assim. É como uma abelha que encontra o mel e nunca mais voltou pro seu jardim. Caminho com o tempo procurando uma maneira de poder te encontrar E reviver aquela história que o livro não terminou de me contar. É como um mar que vai levando o pescador Um avião sem asas, sem controle, eu sei que vou Em meu caminho só encontro contratempos que me deixou assim. Nem meu céu e lua conseguiram me dizer Por quanto tempo mais eu vou vivendo sem você Levou a metade do coração que levou de mim Uou, 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 sou pescador O mar me leve de volta pra vida junto do meu amor Uou, 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 me diz que sim O mar me leve de volta pra vida junto do meu amor Uou, 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 sem aço, sem controle, eu sei que vou Em meu caminho só encontro contratempos que me deixou assim Viver céu e lua conseguiram me dizer Por quanto tempo mais eu vou vivendo sem você Levou a metade do coração que levou de mim Uou, 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 sou pescador O mar me leve de volta pra vida junto do meu amor Uou, 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 me diz que sim O mar me leve eu trago de volta É lá pra mim Uou, 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 uou Que música gostosa! Ai, que boa! Agora, qual é o que eu falo, né? Ai, meu Deus do céu! Aí o cara vai pescar. Aí a mulher fica pensando, será que ele foi pescar? Será que ele foi pescar? Você já viu aquela história? Ah, eu vou pro Pantanal pescar sete dias lá, ficar lá sete dias. Daí a mulher fala, ah, foi pescar nada, aquele safado, né? Aí a mulher pensa que tá levando, ó, é, né? Ou não tá. O cara tá lá pescando mesmo, gente. O cara gosta de pescar. Também acontece, não acontece? Acontece, acontece. E pode acontecer o contrário. O cara vai pescar e a mulher fala, ah, ele foi pescar. Agora eu tenho sete dias de liberdade. Tô tranquila. Ou seja, quem nunca pensou em traição, né? Gente, complicado. Vocês já passaram por alguma situação assim de... Olha, eu não posso nem falar muito, porque graças a Deus, seis anos de casado... Tá tudo tranquilo, ai, graças a Deus, tudo certinho. Beijo, amor, beijo filhas. Beijo, amor, filha, tá tudo em paz. Graças a Deus. Mas o parceiro é um cara meio mulherenga, assim, ali da noite. Então deixa pra ele falar aí. Acho que ele vai sobre... Como é que tá o chapéuzinho? Rapaz, sempre tem, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Vestiu e já vestiu em alguém também. Ah, com certeza. É complicado, né? Uma coisa vem puxando a outra. Às vezes você recebe e já quer vingar. Ixi, tem... Complicado. Esse é um dos nossos assuntos de hoje, Minas. Bascana. A traição. A gente tá brincando aqui, mas traição é coisa séria. E traição não é só entre marido e mulher, né, gente? Tem traição na vida. Traição financeira, traição de amigo. Traição, né? É uma palavra feia, né? Da gente falar. Eu não gosto dela. Vamos conversar com a Cidinha da Agostinho. Ela é psicoterapeuta, autora dos livros Ter ou Ser. Eis a questão. E também imagem e semelhança. Tudo bom, Cidinha? Tudo bem, Miriam. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Ai, não é? Você não acha traição uma palavra pesada, né? É uma situação muito delicada, né? Muito, muito delicada. E assim, a gente brinca, né? Ai, quem nunca foi traído, não sei o quê e tal. Mas tem gente que vive pensando nisso, não é, Cidinha? Envolve os ciúmes, a desconfiança. Por que a traição é tão pesada assim na vida de certas pessoas? Por que que dói tanto, né, a traição? Porque ninguém entra numa relação, né? Não faz um acordo de relação já pensando que vai ser traído, né? Então, eu acho que a decepção é o maior enfoque, né? O que ressoa depois disso a ideia de decepção, né? A ideia de se sentir enganado. A ideia da confiança traída. Porque quando se trata de marido e mulher, no caso, né? De um casal, vamos dizer assim. Quando a confiança é quebrada, então tem que fazer um novo, né? Recomeço, tem que se reestruturar pra que isso não venha, né? Quando reestrutura, né? É, porque a mulher geralmente tem mais facilidade de perdoar por várias questões, né? A mulher usa um hemisfério cerebral e o homem usa outro hemisfério cerebral. E a mulher, ela consegue, às vezes, pelo medo da perda, né? Do abandono, algumas questões assim. A mulher tem uma ideia de trazer as coisas pra elas, então, pra elas. E ela se culpa, às vezes, por coisas que ela não tem culpa. Então, isso faz com que, às vezes, ela... Mas eu acho que quando chega num consenso de vamos continuar, tem que ser uma ideia de escolha. Eu resolvi fazer isso, porque senão aquilo vai... De coração, né? De coração. Porque senão aquilo vai corroer a alma de quem foi traído, vamos dizer assim, né? É verdade, gente. E, ó, quero saber da sua história aí de casa. Você já foi traído? Você já traiu? O que aconteceu aí? Você perdoou, como a Cidinha falou? Perdoou de coração? Conseguiu ficar com a pessoa e bola pra frente? Ou não? Ou resolveu parar por aí? Manda seu WhatsApp pra gente, participa do programa. A gente vai ficar um pouco a mais hoje na internet, conversando sobre isso. Então, aproveitam. Então, você tá naquela. E aí, o que eu faço? Perdoa ou não perdoa? Aproveita pra gente discutir junto hoje, né? Pois é. E, Cidinha, a gente foi pras ruas, porque a gente quis saber das pessoas isso aí. E aí, foi traído? O que já aconteceu na sua vida sobre isso? Vamos dar uma olhada. Segue sentir quando ela tá sendo traída. É uma olhada ser perdoada? Depende de que traição. Tem muito tipo de traição. Tem a traição de amigos, de marido, de filhos. Depende. Se a pessoa merecer também, né? Fazer por onde ser perdoada. Porque não é você perdoar. A pessoa tem que merecer ser perdoada. E a mulher tem o seu sentido, né? Ela consegue sentir quando ela tá sendo traída. E a dica que eu dou é ou uma conversa, né? Tentar uma acertar. E se não der certo, a separação, né? Então, acho que todo mundo tem esses momentos ali que, né? Acaba perdoando. O amor fala mais alto. Depende da traição. Se for uma coisa muito leve, assim. E se a pessoa realmente merecer ser perdoado, sim. A dica é que a pessoa tenha compaixão, em primeiro lugar, né? E Deus no coração, pra poder perdoar. Perdoei logo no início. No início. Ninguém é dono de ninguém. E eu sou assim, né? Eu aprendi assim. Não dar o troco. Com intenção. Seguir a vida. E pra quê? Depois que existiu a paz, a compreensão, o amor. Pra que tragédia? Muito bem. Olha lá. A gente ouviu ali as palavras compaixão. A gente ouviu as palavras perdão. Ninguém é dono de ninguém. Ou seja, o pessoal tá disposto a perdoar, né, Cidinha? Você viu? É. Só que a gente ouviu bastante ali, que a pessoa fez uma conexão. O perdão, se a pessoa merecer. O perdão não é bem isso, né? É. Porque perdoar é você se libertar daquela mágoa. É você não ficar ali se traindo, né? E se machucando com aquela dor. É uma situação realmente difícil, né? Não vamos negar isso. Mas pra quem não perdoa, e isso não só em traição em qualquer situação, ela continua linkada nessa ideia e a nossa mente trabalha com imagem. Então, assim, se eu for dar o perdão só pra quem merece, dificilmente vou perdoar. Não vai dar, né? Você nunca vai achar que a pessoa merece, né? É, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender. Perdoar não é esquecer. É uma decisão, assim, eu quero me libertar desse sofrimento. E entender que o amor próprio é uma situação que, hoje em dia, a gente vê muito, ah, aquela pessoa é arrogante, né? Não. O amor próprio é amor próprio. A pessoa tem que se amar, se reconhecer, ter autoestima, pra ela poder, sabe, em primeira instância, se reconhecer como pessoa e entender que o erro do outro não é dela. Pra ela poder fazer uma conexão aí e falar, eu quero continuar, eu não quero. Você falou um negócio agora, uma vez eu li uma frase na internet, assim, traição é problema de quem trai. Mas não é? Não é, né? O eu é da outra pessoa, não é meu, né? Então, assim, é óbvio que quando acontece um desajuste desse, é uma crise dentro da relação. Tem que rever, né? Apesar de que... O porquê, né? É, apesar de que a gente sabe que existem traidores que amam desesperadamente a companheira e traem. E existem pessoas que desprezam a companheira a vida inteira e por medo, por outra situação, não traem. Não traem, é. Então, a gente tem que rever essa história, eu estou dentro desse contexto, posso melhorar? A relação pode ser reavaliada? Posso fazer mais alguma coisa pra... Porque uma relação, a dois principalmente, nós estamos muito falando de relação a dois. É, vamos falar disso. Ela é construída diariamente, né? Todo dia eu tenho que dar uma olhada. Por que será que aquilo aconteceu, né? Por que aconteceu? Será que alguma coisa eu posso melhorar? Manda seu WhatsApp, já tá chegando aqui, daqui a pouco eu já vou ler, tá bom, gente? Agora eu quero, vamos lá, vamos tricotar aqui, que eu tô de olho na tua bota. A gente tá conversando, eu tô olhando aqui, tô de olho na bota, que é bonita, hein? Ah, Cidinho, o que que é a frequência, né? Ah, olha só, eu também tô de bota, a gente não combinou. A sincronicidade? Juro que a gente não combinou, não é Cidinha? Não, não, não. A gente não combinou que a gente vai falar de bota hoje, hein? Porque o outono tá aí, o outono, inverno chegou, eu vou ali um pouquinho, tá? E você vai curtir o que eu vou falar. Eu vou conversar com a Marcela Pimenta, ela é gerente da Lessobis, parceira nossa aqui do SBT e você. Ai, quanta bota linda, Marcela! Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Bem-vinda ao programa, viu? Obrigada. Olha, gente, seguinte, mudou a estação, a gente fica louca, né? Mudou pro verão, a gente fica louca atrás de sandália. Mudou depois pro outono, inverno, a gente fica louca atrás de bota. Então, Marcela veio aqui hoje pra dar as dicas pra gente, o que que vai usar, o que que você vai começar a ver nas ruas aí, nessa nova coleção que tá chegando agora, não é, Marcela? É, esse ano vai usar muito bota de crochê. Gente, você já viu bota de crochê? Salto fino, bico fino. Olha aqui. Que esse ano vai ser um ano que vai usar muito bota cano curto. Bota de crochê. O ano inteiro, porque é uma bota que você usa, com vestido, com bermuda, é um look que você pode usar com qualquer tipo de roupa. Se eu não tô enganada, o ano passado usou mais o salto mais largo, né? Isso, o ano passado foi o salto bloco, que eles falam, né? Isso, o bloquinho. Esse ano, então, o salto vai ser fininho. O salto fino, mas trazendo também os cuturnos, né? Tá, mas ela é confortável mesmo assim, mesmo sendo salto fino, você viu que aqui ela é confortável, gente, ó. Muito confortável. Você pode ter uma noção. E as botas longas também, com a meia. Gente, para tudo. Olha isso. Eu que tenho a canela fina, parecendo um rachi, posso usar tranquilamente, que ela vai se ajustar. Vai ajustar. Porque é um problema, né, gente? A gente tem perna fina usando bota, fica a coisa mais feia do mundo, fica sobrando, fica aquele negócio batendo aqui em cima, assim, né, ó. Mas essa daí não vai acontecer. Não vai. Essa aqui não vai acontecer. E você vai arrasar, né, Mira? Ai, como sempre. Desculpa, tá? E as over, denine. Gente, essa aqui é aquela que vai até ela no joelho. Essa bota aqui vai continuar usando, que ela usou ano passado, essa aqui vai continuar. E ela é baixinha, ó. O salto dela é super confortável. Isso, é a montaria, né, que vai até o joelho. E aqui atrás, gente, você vê que ela é super confortável. No guarda-roupa. Tem um zíper aqui. Essa é da hora, hein? Tá aí no rodeio da vida, né? O senhor que gosta. Olha só. Não pode faltar, né? Uau, tá todo mundo aqui na TV falando do meu ponto. A maior gritaria aqui, ó. Só tem que tirar o ponto aqui, que a mulherada não para de gritar aqui na minha orelha. Eu quero mostrar os cuturnos também. Sabe por quê, gente? O cuturno é uma coisa que tem muita gente que tem preconceito, mas preconceito é até você saber usar, né, Marcela? Me fala, esse cuturno, por exemplo, vai bem com que tipo de roupa? Com bermuda, com vestido mais solto. Pode usar com tudo. Com jeans. Olha que gracinha, gente. Que coisa linda. Então, a nova coleção, eu vi que você trouxe mais preto. Vai ficar no preto ou também vão chegar os coloridos? Dependências no vermelho, o branco, que vai ser o forte. Esse ano é o vermelho, o branco, que vai usar muito. Vermelho, o branco e o preto. E o preto. Uh, adoro. Vamos ver esse. Esse cuturno no salto grosso, que também tem um pouco de meia pata na frente, que se torna super confortável, né? Esse aqui você fica um mulherão, gente. E vai ser um sapato, uma bota que vai usar o ano inteiro, com todo tipo de roupa. Cidinha, tá gostando? Cidinha? Muito, muito. Ai, achei esse cuturno bem feminino o outro, não, homem. Né? Esse aqui, eu amei esse aqui. Gostei muito. Ficando mais curto, né? Esse aqui é sua cara. É, né? Sua cara, é. Também gostei, gostei. Gente, então, ó. Isso aqui é pra você já se preparar, por que que vai usar nessa nova coleção aí. Agora já vai começar a esfriar um pouquinho, você já pode se preparar. Pra noite é esse aqui, ó. Pro dia é esse daqui, pro vestidinho. Ah, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Marcela. Uma de cada, né? Uma de cada, uma de cada. Ai, meu Deus. Obrigada por ter vindo, amor. Tudo de bom. Valeu. Um beijo lá pra todos da loja, tá? Obrigada. Ah, e não aparou não, que eu quero mostrar o meu. Lógico, né, gente? Tô fazendo propaganda aqui, né? Olha que gracinha essa daqui também. Esse cuturno é muito lindo, né? Tem as outras cores também, né, Marcela? Preto, caramelo. Preto e caramelo. Ó como fica bom. Eu pus com o vestidinho também antes de vir, ficou lindo também. Eu fiquei escolhendo lá o que que eu ia usar. Então dá uma passadinha lá na Lessobis, fica no Rio Preto Shopping. Você vai conferir todas essas botas que a gente mostrou e também essa daqui que está no meu pezinho. Combinado? Aproveita e dá uma passada lá que você vai amar a coleção nova. Lá você vai encontrar o vermelho também, o branco e todos os outros. Tá bom? Combinadíssimo. Quero te mostrar os prêmios do Saúde CAP agora. Dá uma olhada. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar. No primeiro prêmio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio tem 300 mil reais. Tem também os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior. Domingo, dia 25, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte pra você. Tá bom? Agora vamos lá? Vamos de música boa? Walter e Renan estão ao vivo aqui no SBT e você. E eu quero lembrar, antes dos meninos começarem a tocar, que hoje a gente vai te dar, tá? Quatro ingressos pra você ver a Larissa Manoela, ok? Dia 24 tem show dela aqui. Esses ingressos a gente vai te dar hoje na extensão do programa no Facebook, tá? O programa vai acabar aqui na televisão, você que tá ligadinho na TV, ele vai acabar aqui. E a gente continua a transmissão ao vivo no Facebook. Você que tá no Face, você continua com a gente, tá? O programa acaba aqui 1h05, mas a gente vai ficar até 1h30 continuando no Facebook. Então, você continua lá ligadinho, que você vai ter que compartilhar o programa e fazer aí uns truques pra você ganhar, tá bom? Ligado, hein? Fica ligado. Larissa Manoela aqui em São José do Rio Preto. Walter e Renan, meus amigos, adorei a música do Pescador. Obrigado. Já curti, já curti. Vocês são muito bons. E agora, o que vai ser? Vamos de apelido carinhoso, mas eu gostaria de fazer uma observação, hein? Sim, senhor. Na hora que você mostrou as botas ali, minha esposa já mandou um WhatsApp, certo? Já pediu pra me segurar alguma coisa aí. Pronto. Olha lá, Marcela. Então, tô vendo que eu já vou sair com algum prejuízo aqui hoje, né? Com certeza. Manda um número, a numeração, que a Marcela já vai separar aí pra deixar. Ela falou, deixa separado. É prejuízo, não é investimento. Não é investimento. É, gostei, hein? Gostei, gostei. Acho que ele, então, vai ter que pagar pra mim uma parte. E eu não tô puxando o saco, não, viu? Porque eu sempre prezo o conforto, porque ela vai me entender. Também, eu não gosto de ficar bonita e machucando. O negócio machucando, aí não rola. É gostosa. É uma bota gostosa. Não é. Não é. Que nem eu tô hoje aqui, ó. Tô tranquilinha. Por isso que eu vou dançar as músicas de vocês hoje. Então, simbora, então. Sossegada, sem salto. Obrigada, meu Deus. Vamos lá. Amor não é segredo entre a gente E o meu termino é recente E você tá arrumando o que ela que virou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Simbora Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinho é mais difícil Oba, já tô de volta. Obrigada pelo seu WhatsApp. Já tô sabendo aqui que tem muita história de amor E muita história de sofrimento também A gente vai tentar ler tudo aqui Se eu não conseguir no programa A gente acaba de ler na internet, tá bom? Continua com a gente Tem um recado importante pra você Dá uma olhada aqui Atenção Faltam pouquíssimos dias Pro sinal de TV analógico ser desligado Gente, algumas cidades aqui do interior de São Paulo Pra você saber se a sua cidade é uma delas Você tem que acessar SejaDigital.com.br A sua TV precisa estar pronta Se não estiver, ela vai ficar totalmente sem sinal Essa é a última chamada pra você não ficar com a TV assim, né? Então verifique agora se a sua TV já tá preparada Ou se ela precisa de um conversor e de uma antena Pra receber o sinal digital, tá bom? Vai lá e olha Se a sua TV já estiver pronta Lembre-se sempre de fazer a busca de novos canais digitais Mas se você ainda não preparou a sua TV Você tem que correr E se ainda você tiver dúvidas Acesse o site que tá tudo bonitinho lá SejaDigital.com.br Ou ligue grátis no 147 O que você não pode é perder tempo Gente, depois não vai falar que eu te avisei, né? Depois você vai ficar sem o sinal aí Não vai mais poder ver a Tia Mira aqui Vai ficar triste Então aproveita essa semana aqui Já vai, já resolve isso 147, telefona pra eles Tire sua dúvida Eles vão te atender muito bem Com certeza você vai ficar com sua TV nota 10 Vai melhorar muito o sinal E você vai ficar aí assistindo todos os programas Que você mais gosta do SBT interior Combinado? Agora vamos falar de uma coisa Vamos falar de saúde Vamos falar de um evento muito legal Que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto E olha, com certeza ele vai entrar pro calendário Dos melhores eventos aqui da nossa cidade E eu tô querendo te fazer esse convite Pra você ir lá Principalmente você que gosta de cuidar do corpo E quer aprender sempre mais, viu? O Matheus tá aqui O Elielson também E eles vão conversar com a gente Sobre a Academia Hiperfitness Que vai estar lá, né? No evento que é o Workshop Fit em Rio Preto Workshop Fit é o nome do evento Tá, galera? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Sejam bem-vindos, viu? Obrigado Me conta aí Como é que surgiu a ideia desse evento aqui em Rio Preto Tem muita gente bombada aí, né? Eu sei que o evento também vai bombar, viu? Vai, com certeza Mira, a ideia surgiu porque A gente sentia Uma grande falta de informação Uma informação baseada em estudos E aplicada também no dia a dia Das pessoas que praticam atividade física em Rio Preto Então nós resolvemos Sentamos, conversamos E resolvemos trazer um evento Que englobasse todas as áreas da saúde Fisioterapia, medicina esportiva O treinamento com o personal trainer E a nutrição Então nós resolvemos trazer um evento Para englobar todas essas áreas E, Matheus, vão ter os halterofilistas lá? Sim, nós teremos Os atletas, né? Dois atletas profissionais Para quem quer conhecer de perto? Sim, dois atletas profissionais Um deles é o Wellington Miyamoto Que é daqui de Rio Preto mesmo E o outro é o Felipe Franco Que ele é bem conhecido do pessoal Também é um atleta profissional Então, quer dizer Quem está em casa, faz academia Está começando agora Ou tem aí o objetivo de ficar fortão, né? Ou malhar bem Chegar a ser um atleta Ele pode também ir no evento É aberto para quem quiser conhecer Sim, sim O evento é aberto Para todos os aspirantes A uma vida saudável E para estudantes Profissionais já qualificados Que querem melhorar mais ainda O seu atendimento Muito bem E, Lialto, me conta aí Faz o convite de onde vai ser O dia certinho O horário O que vai ter lá no dia? Me conta Então, Mira É bacana que nosso evento Ele, por ser o primeiro E a gente tem essa questão De entrar no Calidade de São José do Rio Preto Como evento anual Ele vai ser no Teatro Paulo Moura Ótimo lugar Então, é bacana Porque nós Como o seu primeiro Conseguimos esse local As vendas estão online Até hoje Às 18 horas Tem que entrar nesse site Que está aqui embaixo Isso www.riopretofit.com.br E também nos pontos físicos Academia Hiperfitness Ali na Avenida Bairro de Bairro City 4.500 E também na Max Muscle Da Brigadeiro Faria Lima Acreditamos que este evento Ele vem como uma forma De estar agregando um pouquinho Para cada um Porque hoje Nas grandes cidades Se encontram muitas clínicas Multidisciplinares Onde você encontra Todos os profissionais De todas as áreas E o cliente vai lá A pessoa vai lá E ela consegue Ter uma Talvez um resultado melhor Porque todos falam A mesma língua Então as áreas Criam uma sinergia E esse é o nosso objetivo Com esse evento Trazer conhecimento E também a tietagem Que o Felipe Franco Hoje Um atleta De grande renome No mundo fitness Vai estar presente Pela primeira vez Aqui em São José do Rio Preto Show de bola E hoje daqui a pouco O Wellington está aqui ao vivo Também Sim, sim Estará aqui também O Wellington Atleta, alterofilista Ele vai entrar aqui No próximo bloco Para conversar com a gente Sobre isso também Como é um pouco Da rotina dele Vai contar para a gente Você aí que aspira Ser um grande atleta Pode também tirar as dúvidas Junto com ele Meninos Desejo todo o sucesso Do mundo para vocês Obrigado Parabéns Por essa iniciativa Eu acho que São José do Rio Preto Tem tudo a ver É uma cidade super fit Então vai ser sucesso Com certeza Parabéns Obrigado E vocês estão curtindo o programa? Estão curtindo o sertanejo? Opa, com certeza Estão curtindo o tema traição também? Não aguento muito não Então vamos de música Para alegrar esse bloco aí Meninos Por favor, Walter e Renan ao vivo No SBT e você Alegrando a nossa sexta-feira Vamos lá Você vai bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera, você vai ver Vou ver seu orgulho Transformado em lágrima Sua arrogância Vira recaída Mas sente no peito Uma dor que não mata Mas machuca Mais do que qualquer ferida Aí você vai perceber SBT em você, meu parceiro E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai O programa de hoje tá bom demais Obrigada pela sua companhia todos os dias Agora a gente vai conferir os prêmios do SPCAP Pra você que mora em Araçatuba E presidente prudente Olha só No primeiro prêmio tem 5 mil reais No segundo prêmio 10 mil reais No terceiro 15 mil E no quarto prêmio tem 300 mil reais pra você E mais os giros da sorte Que foram feitos pra concorrer A 10 prêmios de 2 mil reais Pra cada ganhador É só você comprar o certificado de contribuição Que custa 15 reais E acompanhar o sorteio que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior Domingo dia 25 Lembrando que é uma realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Boa sorte pra você, tá bom? E a gente tava falando, né? Do evento que vai ter O Workshop Fit Aqui em São José do Rio Preto E aí a gente fica tão curioso, né? Pra conhecer um pouquinho mais Sobre esse mundo Eu vou conversar agora com o Wellington Miyamoto Ele é atleta profissional E também treinador Tudo bom, Wellington? Tudo bem Seja bem-vindo Sabe o microfone aqui pra mim Tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Tudo ótimo Obrigada por ter vindo aqui no SBT E você Obrigado a vocês pelo convite E aí, como é que vai ser Participar desse evento, hein? Bom, vai ser muito bacana, né? Como o Matheus tava falando Vai ser o primeiro evento, assim Que reúne todas as áreas desse âmbito O nutricionista, o médico esportivo Legal Dois atletas profissionais Eu, o Felipe Franco E a gente vai tentando abordar Isso de uma maneira Tanto na parte teórica Unida à parte científica E na parte prática, né? Que é o mais importante Como é que é o teu dia-a-dia, hein, Wellington? Você... Lógico, né? Óbvio que ele cuida da alimentação Não vou nem precisar perguntar isso Mas o teu dia-a-dia é muito restrito? Como é que é? Você tem que ter cuidado com tudo que você faz Pra manter teu corpo assim Pra treinar e pra poder também ajudar As pessoas que estão começando? É, o fisicoturismo Que é o meu esporte É um esporte Diferente dos outros Porque ele é 24 horas Então a gente depende da alimentação Né? Regrada Uma alimentação De acordo com o objetivo de cada um É, dou treinamento específico Seja por linha de massa muscular Ou pra perda de gordura E de um bom descanso Então envolve 24 horas O meu dia-a-dia É... Depende da fase que eu estou Mas é sempre uma alimentação equilibrada Entre proteínas, carboidratos e gordura Treinamento, né? Quase que diário Treino de 4 a 5 vezes na semana Dependendo da fase que eu estou Eu treino um pouco mais Isso varia da fase Quando eu estou próximo do campeonato Eu treino um pouco mais Vou num treinamento maior A gente tem o intuito de Ali ficar muito definido E maximizar a queima de gordura Nessa fase que eu estou agora É uma fase de ganho de massa muscular É onde eu ingiro mais comida Com bastante comida Afim de aumentar um pouco A massa muscular Pertinho ali de uma competição Dias antes muda muito? Muda um pouco Na última semana muda um pouco Porque tem vários processos, né? Pra chegar naquele físico bem definido E maximizar ainda mais Todo o processo que a gente fez antes Então muda a ingestão de água A ingestão de carboidrato Fica um pouco reduzida E o treinamento também muda um pouco Pra se apresentar Todas aquelas fases que a gente fez anteriormente A gente vai ter ali Alguns minutos em cima do palco Pra tentar aproveitar o máximo possível Aquele cara que tá lá em casa É um varãozinho assim, ó Fininho, magrinho Fala, putz, não vai ter jeito Sou muito magrelinho Tô fazendo musculação faz tempo Queria ficar forte Que nem esse cara que tá aí na televisão Tem jeito? Tem Todo mundo tem jeito, né? Ninguém nasceu forte Eu também Mas é um esporte de longo prazo, assim, né? A gente sabe que existem hoje Várias substâncias Mas não existe nenhuma fórmula milagrosa Então, realmente O estilo de vida Isso de uma maneira consistente Ao longo do tempo É que vai fazer Você conseguir Ter um corpo Que você almeja E principalmente Quando se fala de um atleta Mas tem como sim Eu era magro também, né? Tem atletas que eram gordos Depois ficou muito forte Eu era madrinho E treino desde os 16 anos E de fins competitivos Uns 5, 6 anos Fazendo dieta E treinando Decoradamente Por esse objetivo Muito bem É isso aí Quem quiser conversar mais com você Te encontra lá no evento É isso? Isso, exatamente Então tá bom, Wellington Obrigada por ter vindo, viu? Tudo de bom? E até mais Valeu Vou bater mais um papo ali Com a minha amiga Cidinha Porque tá bobando de pergunta Todo mundo foi traído Todo mundo já vestiu um chapéuzinho De chifrinho Ai meu Deus O negócio tá feio Olha, quero falar o seguinte A gente vai continuar O nosso bate-papo na internet Mas o que eu puder falar agora Aqui na televisão Você que tá com a gente na TV A gente já vai tentar já falar Uma moça mandou aqui Deixa eu tentar achar ela Aqui ó A Elisete de Fernandópolis Eu achei interessante o que ela disse Ela pôs assim Se trair uma vez Vai trair de novo É um vício Infelizmente Ela já foi traída É muito ruim Esse sentimento de abandono Duas coisas me chamaram a atenção Primeiro Se traição é um vício Como ela falou E o sentimento de abandono Isso tá ligado à traição, Cidinha? O abandono O medo de ser abandonado Principalmente à figura feminina Lembra no começo que eu falei Sobre que a mulher Ela usa um hemisfério cerebral Que tá muito vinculado à perda E o abandono Que tá vinculado à falta E a perda e o abandono São características muito assim Persistentes, né? No jeito de a mulher entender as coisas Mas não necessariamente Que fez uma vez faz outra Faz outra Não é um vício? Não, absolutamente Pode ser Pode ser, né? Algumas pessoas É que, por exemplo Qualquer coisa que estimule o prazer Mesmo comer O sexo Nós usamos uma substância Chama dopamina E a dopamina Ela tem essa característica de repetição Então, assim Mas só que quando O conceito, às vezes, é revisto Eu tenho muitas pessoas lá Que tem uma sensação de Nossa, se eu pudesse Se eu tivesse entendido como era Eu não teria feito Então, assim Não necessariamente que todas as pessoas Vão ver da mesma forma, né? Eu vejo muitos traidores Que sofrem tanto quanto o traído Não justificando o erro Não é isso Mas acontece E existem essas pessoas Que fizeram esse link, né? Que usa muita dopamina Na ideia Por exemplo Essa dopamina Ela é um hormônio da compensação Aquela coisa Ai, eu estou contraindo É da compensação Você pega Isso excita a pessoa Não, aí já é outra coisa É outra coisa Aí é adrenalina Mas a dopamina Ela faz essa ideia da compensação Então, por exemplo Tá ruim o relacionamento A gente já vai linkando Pra compensar isso Tá Tá em crise Tá muito morno Ou gosta de aventura Enfim Que aí já é adrenalina Né? Então a pessoa fica pré-disposta Então tem pessoas pré-dispostas A fazer disso um vício Obviamente, né? Que eu tenho casos e casos Mas Pode ser Pode ser E pode não ser Mas assim Eu acredito que tudo pode ser revisto Mesmo essas pessoas Por que ele está fazendo isso? E cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa E por isso cada caso é um caso Não dá pra generalizar E o que levou a essa traição? Eu acho que você falou no outro bloco Que é importantíssimo, né? O que fez essa pessoa trair? Exatamente Bom, vamos lá, né? E a ideia do abandono Ah, é? Por quê? A mulher, ela tem essa impressão, né? Sempre de falta Então quando ela perde alguma coisa Quando ela sofre essa ideia de descaso De rejeição Ela alinca com essa ideia de abandono Mas eu acho que a maior ideia de união é a gente com a gente mesmo, né? Então assim, tem pessoas que estão sozinhas e se sentem acompanhadas E tem pessoas que estão em uma multidão e se sentem solitárias, exatamente E a outra coisa também, né? Cidinha Tem gente que acha que é traído, né? Ah, sim Acontece muito E não tá sendo traído, né? E isso é um perigo, viu? Porque a mente sempre trabalha com aquilo que você fica mandando pro inconsciente Não é? Vocês já sofreram isso? Mas eles já pensaram que tinham sido traídos? Falar com ele ali, você tá casado Fica quieto aí, você quieto Abraça o violão aí Tô falando com ele agora Tô falando com ele Ficou enfolgado porque eles falaram que já Ele tá igual o rapaz ali Tô falando com três botas Vai levar três botas pra casa Tá trabalhando pra isso Já aconteceu de você pensar que você foi traído e você não foi traído? Com certeza Só ficar com aquela pulga atrás da orelha? Aquela pulga que não passa? Ah, eu acho que hoje em dia, né? Hoje, o que a gente vive hoje, tá num mundo tão liberal, o negócio tá meio bagunçado Então você acaba, você pensa muito nisso, né? Quando você já entra num relacionamento com uma pessoa, você já fica pensando Nossa, ela foi lá em tal lugar, será que já me traiu? Mandar mensagem na internet pra você, você acha que é traição? Ah, depende da mensagem, né? Olha, puxei um tema agora cabeludo, né? Depende da mensagem Eu acho assim, é o que a Renata tá falando Como a gente tá muito na noite, conhece muitas pessoas, balada Você vê pessoas que você conhece que às vezes tem um relacionamento Ou que tá num vínculo de um relacionamento livre numa noitada Então você não sabe se essa pessoa tá com um sentimento de culpa ou não Se ela realmente tá entendendo que ela tá num relacionamento Então você fica um pouco descrente de afinidade É claro que quem tá num relacionamento há um pouco mais de tempo Já confia mais no próximo, né? Mas mesmo assim, a situação que a gente vive hoje De baladas, enfim Você vê muito descaso de relacionamento E pessoas não sendo afetivo como deveria ser Tá certíssimo Olha, gente, quero mandar um beijo aqui Pra Priscila de Aracatuba Pra Marli de Selvíria Para o Nicolas Quem que é aqui? Deixa eu ver Manda um beijo pro filho Nicolas, né? É pra Nádia e o filho dela, o Nicolas Quero mandar um beijo também pra Graziele de São José do Rio Preto Nossa, tem muita gente aqui, gente Olha, pra Gleice de Rio Preto Pro Walter Ah, aqui, ó Manda um abraço pro Walter É, o Lucas Amaral Amigo de vocês aí, ó É, manda um beijão pra eles aí A Maria de Rio Preto também A Rosana Cardoso Muita gente participando Eu tô mandando beijo aqui no programa E depois eu vou ler a pergunta de vocês na internet Tá bom, gente? A gente vai continuar aqui pelo Facebook E eu vou ler e conversar com a Cidinha Sobre o que vocês estão falando aqui com a gente Porque tem muita coisa aqui, tá? Cidinha, vou pedir uma música E vou mostrar uma coisinha muito importante que eu tenho ali Já volto a falar com você aqui Olha o que eu tenho aqui, gente Isso aqui vale ouro pra muita gente, ó Vale ouro Deixa eu mostrar aqui Sabe o que é isso aqui, ó? É um ingresso pra assistir a Larissa Manoela Ó a gritaria na tua casa Tô escutando a gritaria aí na sua sala Ah, Larissa Manoela, nossa senhora São quatro São quatro, né? Mas como eu sou boazinha Eu vou dar pra duas pessoas Porque ninguém quer ver Larissa Manoela sozinho, né? Então eu vou dar pra duas pessoas Pra ir com acompanhante, tá bom? Ó, que legal Duas pessoas A gente vai dar esses ingressos aqui Na internet Daqui a pouco Quem continuar com a gente na internet O que você tem que fazer pra ganhar? Você tem que compartilhar o nosso link Compartilhar no público Senão a gente não vê quem compartilhou Não tem como te achar pra você entrar aí na nossa visibilidade, tá? Então você compartilha Público, tá? O nosso link Daqui a pouquinho na internet A transmissão ao vivo Já tá rolando Você vai lá Compartilha direitinho E a produção vai escolher duas pessoas Então, ó Só compartilha Fica ligada e torce Torce Acende vela Chama o santo aí Faz tudo o que você quiser Bota ovo na janela Faz o que você quiser aí Torce, torce, torce Que a gente vai escolher duas pessoas, tá bom? Ai, daqui a pouco Daqui a pouco Cidinho, quero te agradecer Por ficar com a gente aqui Na TV A gente vai continuar nosso bate-papo Agora na internet Mas muito obrigada Adorei te conhecer, viu? Eu te agradeço Valeu pelo bate-papo mesmo Meninos Walter e Renan Sucesso pra vocês Obrigado Onde que eu contrato vocês? Onde que eu te acho? Onde que eu chamo? Ó, te pegar aqui Só pode falar pra quem tá em casa aí Pega o telefone É só pegar o telefone aqui Do nosso parceiro É aquele que tá ali na TV, ó Isso, exatamente É o 99731-9219 Falar com o Bruno Tobias Lá ele tem a nossa agenda Tem os eventos que a gente tá participando Consegue tá vendo tudo com ele também Vocês viram que os caras são bons, né, gente? Vocês viram, vocês viram, vocês viram Então aproveita mesmo Tem música nova aí Que vai fazer sucesso Daqui a pouco tá arrebentando Já tocaram aqui pra gente Então quero agradecê-los Obrigada por terem vindo hoje no programa Obrigada, meu sofoneiro Meu amigo Todo dia tá aqui comigo Tem que mandar um abraço, Mira Manda aí Um abraço pro nosso parceiro Tem um rapaz que O pessoal que acompanha a gente aí Um abraço pro Bruce Lá do Shopping da Bibi No Paulo de Faria O Anderson Do Construfácil lá também E nosso amigo João Galo Aqui de Rio Preto Do Brasília Acessórios Sim, sim E tem que mandar um abraço também Pro pessoal da Pururuca São Marcos Melhor pururuca do Brasil É o Merchan Mais um abraço, parceira E sem puruca Traz os puruca pra nós Tá tudo ali no carro Tá aí, já? Tá tudo no carro ali A gente vai distribuir pro pessoal Vai ser meu almoço Obrigado Manda beijo pra mãe Vai lá no microfone aí Manda um beijo pra minha mãe Que tá lá no Mato Grosso Lá em Sinop Vendo a gente É, mãe Muito bem Um ano já que não veio Aê, um ano Vai, tem que ir lá ver a mãe Claro Só que é Vai agora Tem dois feriados E na frente Tem que ir O mundo vai acabar em sanfona Pensando que é só a vida Só vir na televisão agora? Que isso? Gente, obrigada por ter vindo Obrigado Vamos tocar uma música Pra encerrar o programa Por favor Vamos, já que o tema é sofrência E depois a gente continua na internet Vamos de novo marrone então Nossa senhora Segura Gente, fica comigo na internet Corre lá pro Facebook Se você ainda não tá Ok? Se você tá, continua Um beijo Um beijo, fica com Deus Um ótimo final de semana Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer?